Ela tava tão linda, mesmo abraçando ele O amor da minha vida, sendo exibida de troféu por ele Vejo outra me olhava, ou você diz vem cá E na frente do povo, no surto de amor, peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo, ruim conformado e nós doido barrido E os convidados se queixam caindo, vendeu levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo, ruim conformado e nós doido barrido E os convidados se queixam caindo, vendeu levar ela embora comigo E vez outra me olhava, como se diz vem cá E na frente do povo, no surto de amor, peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo, ruim conformado e nós doido barrido E os convidados se queixam caindo, vendeu levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo, ruim conformado e nós doido barrido E os convidados se queixam caindo, vendeu levar ela embora comigo Tá doendo, tá? Aprenda, aprende a amar direito Vem com o Bruno Lima, vem Você não tá me entendendo Minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Você mudou demais Olha quanta diferença Entre o seu antes e o seu depois O que adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Não era amor se não tem mais a gente Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Você pediu pra me perder pra sempre Você não tá me entendendo Minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Você mudou demais Olha quanta diferença Entre o seu antes e o seu depois O que adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Não era amor se não tem mais a gente Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Você pediu pra me perder pra sempre Meu amor, ex-amor Meu amor, ex-amor A noite está cada vez melhor A minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue, a minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu! Bum, bum, balançou, balançou A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó O meu sangue já freveu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, 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 sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bom, bom, balançou, balançou Vai, 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 vai Dobrando o clima É dos gordinhos que elas gostam, hein? Vem com o Bruno Lima, pai! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonômbro Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a mulherada Do nada eu apareço na balada Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonômbro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonômbro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonômbro Pra namorar comigo tem que entender, sabe? Sabe, cê vai entender tudo direitinho agora comigo, vem! Ei! Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a mulherada Oi! É o Bruno Lima, vem! 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 Vem com o Bruno Lima, vem! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonômbro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonômbro Pra namorar comigo tem que entender Vem carrega, sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a mulherada Do nada eu apareço na balada Sabe o Bruno Lima, vem! Vem, vem, vem! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonômbro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonômbro Pra namorar comigo tem que entender Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada, eu amo a mulherada Ai! Toma! É o Pinguim! Vai! Você é o Bruno Lima, ai! Vai! 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 Eu tô com pressa, que saudade louca Tô decidido, eu vou beijar a sua boca Desejo desse está pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do balhão É assim que tá batendo meu coração Tô sufocado Tô sufocado Eu não desisto Eu não te quero Ah! Eu te conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia E deixa eu dar um cheiro no seu cangote E deixa eu dar um cheiro no seu cangote Eu tô com pressa, que saudade louca Tô decidido, eu vou beijar a sua boca Desejo desse está pra nascer Desejo desse está pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do balhão E é assim que tá batendo meu coração Tô sufocado Eu não desisto Hoje eu te quero Hoje eu te conquisto É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje E deixa eu dar um cheiro no seu cangote Se não arrepiar você me derrota Deixa eu dar um cheiro no seu cangote Se não arrepiar você me derrota Ha, ha, ha Uou! Você é Bruno Lima Vem Tem gente que tenta Mas não tem As manhas pra fazer Também o dom Dão, dom, dom, darão Dão, dom, darão Dão, darão Dão, darão Vem Quando chama atenção Puxando um dom Eu vou com um realzinho de dom Dão, dom, darão Dão, darão Dão, darão Dão, darão Dão, darão Com a dose do meu beijão Mata tua sede Não tem no mercado Outra igual Eu sou original Dom, 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 darão Dão, dom, darão Chamado grave Que ela aguenta a pressão Dom, 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 darão Dão, dom, darão Quem tem o pique é o Bruno Lima E tá ladrão Dom, 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 darão Dão, dom, darão Chamado grave Que ela aguenta a pressão Dom, 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 darão Dão, dom, darão Quem tem o pique Faz o bumbo descer no chão Dom É Bruno Lima E tem, tem gente que tenta mas não tem As manhas pra fazer tão bem o dom, 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 dom Quando chama atenção puxando, eu vou com o real sentido Tentam me rapear mas não tem jeito, é tudo feito Com uma dose do meu beijo eu mato a tua sede Não tem no mercado outro igual, eu sou original Dom, 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 dom Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar shopping gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar shopping gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar shopping gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Obrigado.